E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, cá estamos para o tão esperado vídeo de analisando as artes. Bom, muita gente me mandou arte, foi uma coisa que eu nem esperava, foram muitas artes mesmo, então eu vou analisar 5 artes por vídeo. Eu não quero que os vídeos fiquem muito longos e cansativos, então a gente vai analisar 5 artes por vez. Eu quero deixar claro uma coisa aqui, tudo que eu falar para você aqui, seja uma elogio ou uma crítica, ainda que construtiva, eu não quero que você se chateie ou que passe a me enxergar com outros olhos, nem quero que isso passe aqui como arrogância ou prepotência, soberbício ou coisa do tipo. Eu simplesmente vou dar o meu ponto de vista, vou analisar segundo o meu ponto de vista e o tempo que eu tenho de experiência nessa área, tudo bem? Quero te pedir que agora no início do vídeo você deixe o seu like, é importantíssimo isso para o crescimento do nosso canal. Afinal de contas, somos uma família, temos crescido aí todos os dias, estamos aí prestes a chegar à marca de 20 mil inscritos, beleza? Bom, é o seguinte, a gente vai passar aqui para dentro da tela do Gmail, aqui estão os e-mails de vocês e as 5 primeiras artes aqui desse e-mail eu vou analisar. Quem mandar a arte daí para frente, eu já não vou mais fazer a análise, ok? Eu vou analisar somente essas que já me mandaram aqui, então a gente vai analisar todas essas aqui, quem sabe em um futuro próximo a gente pode abrir de novo esse espaço aqui para poder fazer essa análise. Então vamos ver aqui, primeira arte aqui, Anderson Silva, vamos abrir aqui. Ah, inclusive, quando você mandar a arte para mim, manda aí em PNG, tá? Manda aí em PNG, no máximo assim em PDF, que fica bem melhor para poder a gente analisar. A arte mesmo é essa aqui, D&D Acessoria Contábil, bem interessante, que está à frente do cartão. Aqui no fundo tem um padrão de listras aqui e aqui seria o fundo do cartão, Dorita Lima, contadora, bem interessante. Você percebe que é um cartão limpo, tem harmonia entre as cores e passou a informação, é isso que importa. Às vezes a gente quer enfeitar muito e acaba perdendo, poluindo a arte e não passando a informação. Lembrando que a gente trabalha com comunicação visual, o que é isso? A sua arte tem que comunicar, tem que passar informação, não é passar efeitos, é passar informação. Claro que a gente brinca um pouco, coloca uns efeitos ou outro, mas no final tem que passar informação e com clareza, beleza? Então parabéns aqui ao Anderson, show de bola Anderson Silva, né? Vamos voltar aqui para a segunda arte, seria aqui a arte do Felipe Figueiredo. Felipe Figueiredo, vamos abrir aqui, mandar as primeiras artes que fiz quando comecei a assistir teus vídeos. Valeu, que bom, né cara? Felipe Figueiredo, tá? Então eu vou analisar essa arte aqui, não vou analisar a segunda, né? Pelo visto tem outra aqui, eu vou analisar somente essa. Pelo visto aqui é um tipo de arte evangélica, né? Então tem aqui, encontro live, tema, olha a onda, aqui tem o endereço, né? A data, 21 de setembro, beleza. 19 e 30. E aqui no rodapé uma informação, um encontro para fortalecer as amizades, compartilhar experiências e adorar ao criador. Bem interessante. Quais são as observações que eu tenho para fazer nessa arte aqui? Aqui tem um nome, o nome encontro, a palavra encontro com a certa inclinação. Isso é bom? Isso é bom, mas depende da arte. Não é toda arte que esse tipo de trabalho, esse tipo de inclinação, ela fica bacana. Aqui você percebe que o nome encontro, ele acabou ficando muito por cima do rosto desse rapaz aqui. Tá? Então acabou tampando completamente o background. Então, qual é o meu conselho? O que é que eu faria aqui? Eu desceria essa palavra encontro e deixaria ela reta mesmo aqui no centro. E escolheria uma outra fonte, tá? Que remetesse. Vamos ver, vamos entender aqui essa questão. O que é que é isso aqui? Me parece ser uma coisa voltada mais para jovem, né? Me parece isso, né? Me perdoe se eu estiver errado. Mas me parece algo voltado para jovens. Não tem aqui, olha a onda, né? Sempre ali uma pessoa feliz, simbolizando ali um momento de alegria e tudo mais. E a gente entende, na verdade, que por ser jovem, a gente não quer passar aquela coisa muito séria. A gente quer criar algo descontraído. Então eu procuraria uma fonte que se adequasse mais a esse cenário. Uma fonte mais alegre, uma fonte mais para cima, para poder se encaixar nesse cenário aqui. Também eu tiraria a inclinação, tá? Tiraria a inclinação e procuraria usar, no máximo, duas variações de fontes. Isso é uma coisa pessoal. Eu não gosto muito de usar três, quatro fontes no mesmo projeto. Geralmente eu uso duas estourando aí, no máximo, três fontes. Então aqui a gente tem muitas fontes, né? Diferentes aqui, então tem uma, duas, três, quatro, cinco fontes, né? Essa aqui, pelo visto, é a mesma que tá aqui. Então ficou muita fonte para um projeto só. Quando a gente vai trabalhar muito texto, né? Com uma arte que tem muitos textos, a gente é sempre bom usar, pelo menos, a regra dos textos ou algum tipo de grid, que a gente consiga alinhar e deixar a nossa peça mais harmônica. Algumas pessoas até me criticaram esse jeito, falando Poxa, por que você não usou o grid nessa arte? Porque era uma arte muito simples. Era uma arte que só tinha uma imagem e um texto em cima e um texto embaixo. Então eu simplesmente centralizei tudo, ou seja, alinhei tudo pelo centro. Não precisava de grid, não precisa. Seria desnecessário perca de tempo colocar grid em uma arte que só tem uma palavra em cima e outra embaixo. Mas nesse caso aqui, que tem muito texto, a gente é sempre bom usar o grid para poder achar o melhor alinhamento, achar a melhor harmonia entre os elementos aqui. Bom, eu espero que você tenha entendido o que eu tô falando, mas eu acredito que é um passo de cada vez. Quando eu comecei a trabalhar com design, eu recebi muitas e muitas e muitas críticas. E tipo assim, cara, não é desse jeito que eu tô fazendo aqui não, tá? Porque isso aqui é uma análise, isso aqui não é uma crítica. Eu recebi críticas mesmo, pesadas. Mas tudo isso me serviu para poder me fortalecer, me construir. E todos os dias, estudando, 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 eu vim conseguindo melhorar as minhas artes. E até hoje eu estudo para poder melhorar cada dia a mais. Não é as melhores que existem nesse mundo, mas atende bem meus clientes. Então, fica aqui as minhas observações para o Felipe Figueiredo. O degradê que você usou aqui com um tom de vinho aqui do lado, um pouco meio rosa ali, para um tom de um verde florescente aqui do lado. Tem essa transição. Eu achei bem bacana. As cores eu também até manteria, né? O tom de amarelo ficou bem bacana. A única coisa que me incomodou mais mesmo foi o fato dos nomes estar cobrindo muito os personagens e a grande quantidade de fontes, beleza? Vamos ver aqui a próxima arte. Danilo Godoy, tá? Vamos abrir aqui a arte dele. Olá, Edson, tudo bem? Segue minha arte para aparecer no canal. Atenciosamente, Danilo. Vamos abrir aqui. Ele mandou aqui em PDF. Dá para a gente abrir aqui também a visualização com o próprio Google Chrome. Bom, grande promoção. Destaque ali em cima. Apenas R$70 a vista. Seria interessante colocar os dois zeros aqui, né? No finalzinho aqui. Seria interessante colocar os dois zeros para poder ficar os R$70. Bom, cartões de visita, papel coche e tal. Pelo visto aqui é uma arte para divulgar o próprio trabalho que ele oferece. E ficou bem bacana. Ele quis criar uma peça aqui. Ele criou uma peça para poder mostrar vários modelos de cartões. Se fosse eu o caso, eu investiria somente em um modelo de cartão. Eu não mostraria todos ou vários cartões para poder não pesar muito a arte. Não deixar muito poluído visualmente. Por quê? A gente precisa dar um suspiro. A gente não pode amutuar tudo, juntar tudo um em cima do outro. A gente tem que dar um suspiro. Tem que deixar as coisas respirarem dentro do layout. Então, coisas muito na borda, muito esticado, muito junto. Uma coisa muito coladinha com a outra nem sempre causa uma boa impressão. Isso dá uma canseira na gente lá do outro lado lendo. Porque acaba ficando muita poluição. Mas a ideia de apresentar tudo ali de uma vez só é bem bacana. As cores também estão legais. Dá para usar tranquilamente sem problema nenhum. Agora, eu colocaria um modelo de cartão só. Então, eu deixaria aqui grande promoção, grande promoção de cartão de visita, papel coche 250. Deixaria a referência, claro, porque tem pessoas que não entendem. Ele fez bem em colocar isso aqui. Ou seja, 4 por 0. Ou seja, impresso somente em um lado, colorido. Mil unidades. Eu colocaria uma imagem só do cartão e colocaria as informações aqui no rodapé. Isso poderia ser nas dimensões quadradas mesmo. O tamanho ali de 1080 por 1080 ou 900 por 900. A gente conseguiria organizar bem esse layout aqui. Mas a ideia aqui está show de bola. Claro, com esse tipo de propaganda aqui, você consegue anunciar sem problema nenhum. Não quer dizer que está ruim. Ah, não dá para usar. Não, dá para usar. Passa a informação. Não está uma coisa ilegível. Não está mutuado de cores, de fontes. Está ótimo. Quando eu digo que eu faria de tal jeito, é porque eu estou dando um ponto de vista pessoal. Mas partindo de um ponto de vista técnico, claro, aqui você consegue passar a informação com certeza. Claro que se a gente buscar mais referências, a gente conseguiria melhorar esse layout aqui. Vamos ao próximo aqui. Deixa eu vir aqui em artes novamente. Primeira, segunda, terceira, quarta. Vamos aqui para a quarta, que é a arte do Maciel Ferreira. Bom, boa tarde, amigo. Amigo Adson, primeiramente, muito obrigado pelas suas dicas. Ainda sou iniciante na área e aprendo com você. Beleza. Todos nós estamos aqui para aprender. Show de bola. Bom, aqui ele tentou criar uma peça de social media para divulgar aqui o lanche. Como ele mesmo falou, ele está iniciando. Então vamos analisar partindo desse princípio. Aqui ele colocou Cató, ou Cató, Cató Burger. Tem aqui o hambúrguer, parecendo que está meio caindo ali de cima para baixo, dando esse efeito aqui. Promoção, R$16,99. Beleza. Entrega grátis e o número ali. Bom, aqui eu colocaria o assento no grátis. Faltou só o assento aqui. E trabalharia um pouco mais aqui na sombra, tá? Mas eu acredito que ele não fez isso aqui, pelo fato de estar começando agora também, estar iniciando agora. Talvez não tenha um domínio suficiente da ferramenta que usou para poder trabalhar um pouco mais na sombra. Mas daria para a gente trabalhar um pouquinho mais aqui e não deixar também o hambúrguer flutuando nesse fundo. A gente poderia colocar algum tipo de elemento, algum padrão, para não ficar simplesmente o hambúrguer, o sanduíche na verdade, né? O hambúrguer não, o sanduíche colado nesse fundo de uma cor só chapada. Mas tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e com certeza vamos melhorando todos os dias. Mas para você que está iniciando, meu amigo, a arte está show de bola com certeza, viu? Só uma dica aqui. Quando você estiver usando um texto, uma fonte em um fundo chapado desse jeito, eu acho até um pouco desnecessário que você use o contorno, tá? A depender da cor e da fonte, ela já consegue sobressair sobre o background de uma cor só. Então são coisas que a gente vai pegando com o tempo, beleza? Fora isso aí, show de bola, beleza. A parte de quem mesmo foi do Maciel Ferreira. É o Jason, ué, Jason, né? Ele mandou várias artes aqui, eu vou abrir a primeira apenas. Olha só, bem bacana, né? Seu logo aqui, pelo visto foi uma arte de teste. A saúde começa pela boca, bem bacana. Novos planos para a família e aqui o número. Bem interessante, você vê que é uma coisa simples, mas que consegue passar informação. Você não se embola em texto, você não se embola em imagens, você não se embola em efeitos. Você consegue passar informação facilmente. A pessoa está pegando isso aí, lendo no celular, lendo rápido, subindo a timeline, ela já consegue ter uma noção do que ela conseguiu captar ali rapidamente. Ela já consegue entender mais ou menos o que é. Porque a imagem do dentista aqui, ele está visível, né? Embora tenha um degradê mais forte aqui do lado, mas a imagem está visível, tem uma criança aqui. Então, até se ela passar a timeline rápido, ela já consegue associar a imagem dessa pessoa aqui a um dentista. Ela entende que é um anúncio de dentista. Então, a informação está clara, bem bacana. Eu queria deixar uma informação aqui, uma ressalva que eu percebi na primeira arte, tá? Inclusive, eu vou até voltar aqui, que é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo. Deixa eu abrir aqui a arte do Anderson. Não, do Anderson não. Foi... deixa eu ver aqui do Felipe. Aqui mesmo. Você percebe aqui que na hora tem 19.30HR. Gente, isso aqui está errado, tá? Abreviação de hora é só H mesmo. Não precisa você colocar HRS, H2.19.00. Não, isso não existe. Se você quiser falar, sei lá, 21 de setembro às 19 horas. Como é que você coloca isso? 19H, ponto final. Tá? 19 é o horário da noite. 19 horas. Não precisa você colocar 19 horas da noite, por exemplo. 19 horas só tem da noite. Então, é 19 e a abreviação de hora é H, somente H. E se você for colocar, por exemplo, 19 e 30 minutos, o que é que você tem que fazer? 19H30MIN. Isso aí é a abreviação, tá? Então, a abreviação de minutos é MIN, com N, né? M-I-N. Então, é muito comum as pessoas acabarem confundindo isso, mas fica a dica aí. Espero que vocês tenham conseguido entender. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não estou aqui para afundir ninguém, simplesmente foi uma análise partindo de um ponto de vista, né? Vocês que confiaram, mandaram sua arte aqui para a gente fazer essa análise, beleza? Não se preocupe se sua arte não apareceu no próximo vídeo. Com certeza ela vai aparecer. Eu vou analisar todas as artes que já me mandaram até agora, tá bom? Então, a cada vídeo, a gente vai analisar cinco artes ali, seguindo a sequência. Bom, por hoje era isso. A gente se vê no próximo vídeo.